E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, hoje eu tenho uma notícia muito boa pra vocês e uma notícia em que eu fiquei muito feliz quando eu recebi ela. Mano, minha moto nova chegou galera, isso mesmo galera, pra quem não sabe, a minha moto nova é uma CB1000, ano 2020. Muitos aqui do canal já tinham visto ela antes, porque ela foi uma moto comemorativa em 12 milhões de inscritos. E aqui no canal eu tenho a meta que a cada 1 milhão de inscritos eu compro uma moto nova pra gente fazer vídeos pra vocês. E mano, essa moto tava lá em São Paulo, tá ligado? Ela tinha ido pra fazer algumas modificações, dar um talentinho nela. Ela foi especificamente lá pra loja do Mário, da G-Scape, a G-Scape oficial, o Instagram dele está aparecendo aqui. E mano, a moto tá lá no Paulinho galera, eu quero ver como que ela ficou depois dessa instalação aí, dessas modificações que fizeram. Mano, eu tô muito ansioso, porque eu tô com saudade já da CB1000, tá ligado? Vocês estão vendo que não tem mais nenhuma moto aqui na garagem, só tem esse cachorro aqui que eu comprei do Paraguai, né Jack? Brincadeira gente, eu não comprei do Paraguai não, mas me parece, porque ele é meio bugado tem hora, né cachorro? Galera, minha garagem mano, tá uma loucura. Por quê? Porque ó, vocês estão vendo que não tem XJ, não tem Today, não tem CB1000, tá ligado? A XJ não tá aqui em casa. A única que sobrou aqui mano, foi a Today fuçada da NASA, que só quebra né, tá quebrada pra variar. E a titanzeira, a titanzeira aqui que também anda meio parada, porque o motor tá batendo, então ela tá um pouco parada. Essa titanzeira aqui, tá ligado? E nesse momento, eu tô saindo aqui de casa pra gente ir lá, buscar a minha moto nova que acabou de chegar, enquanto o cachorro toma um banho de piscina, vê se tem cabimento, eu falo que ele é bugado mano, com certeza veio do Paraguai esse cachorro, não é possível mano, olha o tipo dele véi. Olha lá, tomando água da piscina, de boas, eu queria ter uma vida dessa, tá ligado? Que vida boa hein? Vamos lá buscar essa moto, eu tô muito ansioso pra ver o jeito que ela tá, afinal, é a minha moto nova né, eu tô muito feliz, porque é uma conquista muito grande que eu consegui, tipo muitos anos atrás, eu nunca imaginei que eu ia conseguir comprar uma moto zero, tá ligado? E ao longo dos tempos, eu me esforcei muito, trabalhei muito e mano, consegui fazer essa conquista, eu tenho muito a agradecer a Deus, e a minha mãe e meu pai, por estar sempre me orientando a seguir o caminho correto, que é estudar e trabalhar, só assim eu consegui chegar aqui onde eu tô. Muitos vão falar que é por causa do YouTube, mas não mano, estudar e trabalhar te ensina muita coisa na vida, e se você quer ser um YouTuber de sucesso, não basta só você fazer vídeos, você tem que ter toda uma educação e uma formação de opinião por dentro da sua cabeça, porque o mundo não é movido apenas em cima de dinheiro, não é mesmo? O Eduardo, vai lá junto comigo, porque mano, já faz tempo que você não vê a motocã né mano? Mano, faz o que, umas duas semanas já? Umas duas, não, duas semanas, dois meses por aí mano. Caraca, essa garagem aqui tá parada. Tá vazia mano, a única coisa que sobrou foi o Porsche novo né, aqui. É, o Porsche novo, mostra o Porsche ali pra galera ali, uma palinha do Porsche. Pra quem não viu meu Porsche novo, ele tá aqui, tá ligado? Vou fazer um review rapidinho. Ó, bravo. Porsche? Porsche GT3 RS R, moleque. R, mano, essa aqui é a Porsche velho, ela anda mais rápido que avião galera, essa Porsche aqui corre demais. Nesse momento, a gente tá indo lá, vamos lá no Paulinho Super Bikes, pra gente ver como que ficou a minha moto nova. Tô muito ansioso, então ó, já vai deixando o dedão no like, porque eu acho que vocês vão gostar. Eu fiz só uma palinha e eu já curti, mas pessoalmente é onde a gente tem a impressão verdadeira. É onde a gente vê o jeito que a moto realmente ficou. Vamos lá, porque eu tô muito ansioso mano, muito ansioso mesmo. Vem comigo galera, vem nessa, que minha moto nova acabou de chegar, moleque. Você tava na piscina agora há pouco, você é o The Flash, você tá teletransportando, não é possível né? Falando que vai indicar, ele já veio. Não, já vem na hora né mano. Vou passear de... Ó, isso é. Maria, mano. Deixa de marido, você vai morrer. Eu vou com o Onix, tá ligado? Corveteiro tá cansadinho, né? Viajou né, agora... Tá precisando só do banho. É, agora o Onix não tem que reclamar nada não. O Onix foi feito pra sofrer, não é mesmo? É a criatura que eu sou de guerra. Pra sofrer. Mano, eu vou aqui velho, porque esse carro aqui mano, ele tem um sufilme muito preto, tá ligado? Ah, meu Deus do céu, já entrou ali mano? Vai, vai, pode ir então Jack, já que você quer ir. Vai, vai cachorro. Hã? Sobe. Vai. Vai, vai. Ele tá cheirando ali velho. Além de ser Maria Gasolina, ele ainda quer ficar desconfiado das coisas. Esse Jack não tem jeito. Bora lá mano? Partiu. Partiu? Partiu. Mano, chegamos aqui no Paulinho. E mano, já vi que já tem umas motos loucas aqui, hein velho? Já, já vi a CB1000. Você já viu? Ai, 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 ela tá ali velho. Pô, eu nunca tinha visto essa moto aqui não. Tá perfeito. Street Temple. Olha, você quer? Eu já andei na dessa aqui. Eu vi um bizarrão mesmo, hein? Que forte, hein? Forte, mano. Você é louco. Olha, a CB1000 galera. Tá ali. Mas o que mais importa é que tá do lado direito dela, né mano? Então, peraí, peraí. Muita calma nessa hora, mano. Quero ir dar umas piadinhas ali, mas antes eu vou cumprimentar aqui o Paulinho, né? Perguntar pra ele o que que ele achou da motoca, o que que aconteceu aqui. E aí tio? E aí tiozão. Como que você tá? Beleza ou não? Beleza ou não? Ô, CB1000, demorou um tempo aí. Um massa, hein mano? Mas voltou, né mano? Eu vi que ela tá ali fora ali, você quer me apresentar? Que eu nem fui ver o lado direito dela. Vamos lá ver, vamos ver. Eu acho que é o lado mais importante, né Paulinho? O lado direito da CB1000 é o lado onde tá o lançamento, né? O carão caprichou, hein tio? Um escape novo galera, escape novo. Tá bom aí, Eduardo? Mano, já posso ligar pra ver o barulho ou não? Mano, eu pirei. Mano, será que ficou bom, velho? Ficou bom. O que que você acha, Eduardo? Mano, ó, galera, olha o escapão novo aí da CB1000. Caraca, velho. Muito bonito, mano. E detalhe, né mano? Essa moto aqui, ela é zera, mano. Zera mesmo. E, mano... Eu fiz o remap, hein? Você remapeou? Remape. Mano, o Paulinho... O Paulinho é louco da cabeça, mano. Eu liberei tudo, tá tudo liberado, filho. Tá vendo? Nossa. Ele remapeou a moto escondido, mano. Eu mandei, né? Ele não me avisou, ele não me avisou, Eduardo. Ficou bom o remap dela? Essa moto, tio, tem que fazer o remap. Então eu acredito que... Ela é muito capada, o acelerador. É muito limitada, entendeu? O Paulinho, então eu acredito que vale a pena um vídeo só do top speed dela no dinamônico? Com certeza. Com certeza vale? Com certeza vale. Você já deve ter feito tudo aí, viu? Eu já fiz tudo, mas... Mas eu não sei. Eu vi a quinta marcha no story, né? No story lá do... Lá na G-Scape. Deu 285 em quinta. Em sexta. Eu quero ver em sexta. Não me fala que eu quero pegar a minha reação, velho. Vai e dá bom. Vai e dá bom? Vai e dá bom. Galera, então vamos fazer o seguinte, mano. Faz as honras, Eduardo. Liga ela pra me ver. Acha. Liga ela, Eduardo. Aí, galera, escapão novo. Nossa! Caramba! Ano! Essa é uma artilha, ó. Essa é animal, velho. Hã? É titânio. É titânio? Essa parte é titânio. Caraca, mano. Nossa. Caraca! 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 Cê é louco, mano. Agora a CVV tá braba, mano. Tá braba, hein, tio? Pô, aquele escape original, ou tá me escondendo um monstro que nem no vax motor? O monstro é brabo, hein? É bem mais forte que a outra, mano. Cê é louco, velho. Mas precisa do escape e precisa fazer o remato. Escape e remap, né, bicha? Tem que fazer. Vai, rapaziada, vou dar uma volta nela aqui agora. Essa daqui, se eu não me engano, é a primeira CB1000 remapeada do Brasil desse ano. Porque eu não vi nenhum vídeo no YouTube. Não, eu já fiz uma. Já fiz uma? Eu já fiz vídeo, mas essa é a primeira com o escape. A primeira remapeada é com o escape mesmo, né? É o lançamento com o escape. Até porque eu acho que o Mário tirou o molde dela, né? Eu já fiz, tem vídeo, eu fazendo uma e tal. Então não é a primeira? Eu fiquei triste. Não é a primeira com o remap, mas é o lançamento aí da escape. É um escape. Fiquei triste, mano. O escape é mais louco ainda. Mano, tá triste o cacete. Tô feliz, mano. Olha o jeito que essa bota ficou braba, mano. Bom, fazer o seguinte. Vou dar uma volta nela aqui. Pra não ver o jeito que ficou. Vou levar vocês junto comigo. E se vocês deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever quem chegou aqui agora, eu vou voltar aqui ainda hoje e vou fazer um vídeo testando ela no dinamômetro pra gente saber qual que vai ser a velocidade final dela e quantos cavalos aumentou, tudo mais pra vocês saberem. Na ficha técnica, ela é quantos cavalos mesmo na ficha técnica da Honda? Ó, vou ser bem sincero pro seu, não sei. Não sabe? Mas olha aqui agora. Dá uma olhada aí pra nós ver. Eu aposto que você sabe quantos que ela tem agora, né? Eu aposto que ele sabe quantos que tem agora, mas o da Honda ele não sabe. Mano, ele puxou aqui, ó. 145. 145 na ficha técnica da Honda. No original. Na roda deve dar muito menos, né? Com ela original, né? É, mas agora ela com o Remave, com o SkaB, tá chegando nos 150. Tá chegando, mas você não pode falar quantos que deu. Não pode. Ô, meu Deus. Ainda bem que você falou que tá chegando. Tá chegando. Vai ver a marcação ali. É quase lá. Vai ver a marcação ali no dinamômetro, mano. Quem quiser um SkaB igual esse ou pra qualquer outra moto esportiva, vou deixar aqui o Instagram da G-SkaB oficial, o Mário da G-SkaB. Queria agradecer ele também. E agradecer também ao Paulinho, que ajudou aí. Quem quiser fazer um Remave na moto, deixar no jeito. Paulinho tá sempre online, né, Paulinho? E, mano, vamos sair aqui agora, véi. Nossa Senhora, tava com saudade dela, hein, mano? Esse painelzinho dela, ó. Coisa mais linda, tá ligado? Essa moto é SkaB, mano. Olha isso. Meus ouvintes? Me dê, me dê, me dê. Saí aqui agora, com a nossa moto nova. Tá até sem placa, hein? Tá sem placa desde quando eu comprei. Mano, tá muito diferente o ronco, véi. Já dá pra perceber que o giro dela tá subindo mais rápido, tá ligado? Vamos sair aqui, ó. O controle de tração ainda tá um pouco ligado, tá ligado? E, mano, vai ser da hora aqui. Dar um acelero aqui com ela, véi. A moto tá muito diferente, mano. Tá muito diferente, tá ligado? Precisa ser bebê o zona. Ô, louco! Tá pega, mano! Galera do céu! Mano, ela tá muito diferente, mano. Nossa Senhora! Caraca, o que foi isso, louco? Mano, acelerei ali, véi. Ela vem subindo, tá ligado? Não lembro se ela subia desse jeito. Eu sei que ela subia, mas ela não subia tão fácil, parece. Mano, animal, véi. Olha aí, tá pega! Mano! Agora sim, cachorro, Mike! Agora a CB 1000 tá braba, moleque! Descapão! E detalhe, hein, mano? Tô pensando em fazer um sorteio dela no Instagram. Vou sorteá-lo pra vocês, hein? O que vocês acham aí? O que vocês acham aí? Hã? Então já me segue lá no Instagram, hein? Que eu acho que eu vou sortear mesmo, meu amigo. Caraca, mano! Nossa Senhora! Mano, precisa de amortecedor de direção urgente. A frente tá chacoalhando, tá ligado? A parada tá animal, mano. Cê é louco! Moleque do céu! Cê é doido, cachorro! Cê é louco, mano! Mano, tá animal, véi. Motoka tá monstruosa, mano. Tá monstruosa, véi. Tá, tipo, subindo a frente por nada, mano. Tá subindo muito a frente, mano. Deve ter subido muito a potência dela. Deve ter aumentado muito a potência, tá ligado? Esses escapão aqui de titânio e o remato. Olha! Caraca! Mano! Mano do céu! Tá pipoco! Moleque! Agora sim! Rapaz do céu! Cê é louco, cachorro! Nossa Senhora! O que que é isso, mano? O que que é isso? Virou o Rei Leão, a motoca, mano. Nossa Senhora, mano. Mano, aí eu tô... Tô meio que tremendo, véi. Mano do céu! A motoca ficou animal, velho. Tá muito show, mano. Olha isso, mano. Cê tá doido. Meu Deus, mano. Que ronco bonito, galera, que ela ficou, mano. Tá um ronco muito bonito. Tá um ronco bem forte, tá ligado? Tá um ronco bem fortão. Tipo assim, meio que lembra o escape só o cano, mas não tá com ronco de escape só o cano. Tá chique demais, mano. Tá muito top. Tá muito top. Sério mesmo, mano. Tá diferenciadaço demais, mano. Tá muito diferente a moto. E, mano, sem palavras, mano. Sem palavras mesmo aí, galera. Olha isso, mano. Cê é louco, doido! O controle de tração deu uma segurada, que ele tá ligado. Mesmo o controle de tração ligado, tá subindo desse jeito, galera. Tá animal, mano. Cê é doido, mano. Sem palavras mesmo, mano. Vou encostar ali no Paulinho. Mano, do céu. Desci aqui, velho. Tô semi-tremendo, tá ligado? Porque eu vou te falar. Tá saindo à frente em todas as marchas. E eu acho que vou ter que acabar colocando um amortecedor de direção nela. Eduardo, cê não tem noção o jeito que ela tá forte, mano. Mano, pelo jeito que cê tá falando aí, original ela já era forte. Cê não tem noção. É sério, mano. Eu vou querer dar um rolê. Eu estranhei o bagulho, mano. Eu estranhei. Eu estranhei muito, mano. Paulo, do céu, o que cê fez com a minha moto? Cê colocou o motor de H2R ali, né? Falei pra cê? Cê colocou o motor de H2R. Mano, que doideira, velho. Que doideira. Mas agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Cês acham que a gente deve passar ela ali naquele dinamômetro ali, ó? Ali a gente já passou várias motos nossas. E o resultado sempre surpreendeu a gente. Então eu acredito, mano, que vai ser show se a gente fazer um teste da velocidade máxima dela no dinamômetro. Bom, vou ensaiando esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui em cima. E passa também no meu site. Pra comprar aqui, ó, uma camiseta do canal que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima vez. Nóis. Valeu. E fui. E aí 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 E aí